Bigo Chama Bigo Chama Ali é guerreiro né Vamos lá time, bigo Chama Estrategia de marafpaca Saudações Hã, Saudações O grande chamã Essa aqui eu acho bem... Essa carta aqui ela é chata, essa carta aqui não Visions inquietantes Chubas ventas Calderão das bruxas Que horrível Maguinho pirocudo tava mó da hora Vamos testar isso aqui porque a gente volta Erro não Erro Beleza Vamos testar uma copia com a Akimaga A Akimaga Seria uma boa Que eu limpava de geral Mas vamos lá Lodomorfo Traz um Lobo Mau ai Pra trazer coisa pra nós Isso Akimaga o Mau Puxa mais um Lakai por sucesso E soprar E soprar Não tem como você vencer Muito bem Muito bem, Lorde da Arena Muito bem, tamo junto Lorde Como tá o Xamã? Tô testando agora minha primeira partida Eureka Eu vou com uma copia de um Lakai aleatório da sua mãe Sua mãe Uma copia de um Lakai aleatório da sua mãe Mas eu não quero jogar a Eureka com a Lakira Eu quero jogar a Eureka com o Arquimagos Ou seja Beel Que aom Mas eu vou jogar Então o Kamal A gente viu que não estava muito legal a ideia não Estamos brincando de Big Shaman A defesa começa A defesa começa Big Shaman Águia está bruxa Estamos juntos Os sapos Os sapos O dragão chama a brasa O dragão chama a brasa Tudo bem Atbinado Alguém pediu uma pulpa Alguém pediu uma pulpa Alguém pediu uma pulpa Deque de bombinha Deque de bombinha Deque de bombinha Quem não está mostrando todo o seu deck? Bugou, velho! Meu Deus! Bugou! Amaldiçoem essa terra! Açando é os boneiros! Ruduzão! Estou batendo na cara aleatória custa um a mais Parece bom Ruduzão no mal Ruduzão no mal Ruduzão no mal Do Nos dorme ok Diz Ponder os pavilhos ok 20 segundos de delícia É como matar insetos, é como matar insetos. Fugilo do dragão. Ué. Por que não usei orelha? Por que não tenho na casa da mão? Eu prefiro usar com arco e mago mau. Eu prefiro usar com arco e mago mau. Eu prefiro usar com arco e mago mau. Será que tem algum lacaio de custo 11? Eu não vou ficar dando mole também. Porque se ele... Se ele... Se ele... Sei lá. Silenciar isso aí. Tem um deck bom para a pista? Tem dois. Cuidado. Quem me falou que isso foi um erro? O que foi um erro? Ele não tem como silenciar né? Meca Tuzo. Quem vai me comer? Rigo! Seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua... Raider. Valeu. Valeu Braderzinho. Só vem. Só vem e espera. Eu sonho. E o mundo estremece. Eu sonho e o mundo estremece. Isso é um mecanoide? Parece bom. A gente está morrendo de jogadores diabretes. Parece... Me. Cusão do mal. Parece bom. Gank do Rigo. Ah molecão. Obrigado. Como lindamente. Vou te comer. Valeu Rigo. Seja muito bem-vindo. Você e a sua trupe. Como é que foi a live velho? Tava bem louco. Foi tranquilo? Foi gostoso? Foi prazeroso? Foi incrível. Ok. Tirou o Mecha Toon que eu invoco de novo. Tamo junto. Devolvo a Lakaia a mão do dono. Elementor errante. Roubar vida. Eu não sei contra vocês mas eu estou com bastante vontade de Isera hoje. Isera. 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 que nada vai acontecer Olha, Calbi Vitor me mandou um beijo em vossa bunda Minha bunda já é de Calbi, grande Maravilhoso Xabi Sumonei aqui um Calegão Broda, você está deixando esse Calegão na mesa? Mais uma briga, tudo bem Aí brincou Aí brincaixes Aí brincaixes aqui Aí brincaixes, na moral Na moralzinha brincaixes Na moral que brincaixes ali Não brincais Não brincais Lindo da pele de porra Placar na sua mão tem Echo Mas eu não posso jogar isso aqui Isso aqui, jogar Thraises Isso era Só imaginação Olá, olá Amálgamas de pesadelhos Me dê seu coração Oh, me dê seu coração Romântico, né? Até, digamos Por isso Por isso Por isso Já dá pra dar 17 danos em todos os Vakaios aqui Ué? 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 É um deck mongolóide? É um deck mongol, né? Ué? 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 Ele acha que eu vou ficar aqui De um distante Se eu tivesse o Eureka, o Eureka chamando Arquimago Mal é legal Entendeu? Estratagemma? O que é aquilo ali? Rogue? Ok O que é aquilo ali? Quem aí que tava na live do Rigo? Visões inquietantes Tá escrito aqui em cima Eu tô tampando pra vocês Mas tem o flavor text ali, ó É... Quando você... É... Visões inquietantes Quando você não consegue dormir Porque não tira da cabeça Que passou vergonha Chamando a professora de mãe Olha só que legal Quem nunca, né, queridos? Quem nunca? Escuta, vocês estão colocando música? Tá gostosinha a música? Eu não gosto gostosinho Ou não? Ou não tá gostosinho? Eu ia chamar a professora de mãe queridos Fala a verdade Já chamaram a professora de mãe queridos? Fala a verdade Já Tá entretenimento Todo Morph tá aí O Lodon do Mal agradece Visões Distantes agradece demais Espírito do Cistado agradece Ok Então agora na verdade eu preciso fazer Lodomorfo Antes, Zilex depois Eu preciso fazer Lodon puxa do deck, né Pode ser uma Lakira, alguma coisa Tia já é outra história Quero ver se essas partidas vão pro Youtube É, não tem, não tem Direitos, não tem direitos Copyright a musiquinha Tô muito God no joguinho Rank 17, boa Vamos ao Rank 5 Na minha sala o professor é o pai do aluno Bom também Bom também Pudou o machado Por Deus Machado é bestioso Por Deus Aí, zoa Aí, zoa Lodomorfo Vem a Lakir Olha, Lakir 4x4 BENTOS BENTOS Oh meu Deus O meu comando E quando morrer Vai voltar E quando morrer Voltarás Podia ter economizado Eu poderia ter economizado Esse aqui, né Porque eu poderia Jogar o Araki Suave Jogava a Eureka Chegava o Arquimago Mal BOOM Aí seria mais valor Joguei errado Joguei errado Joguei errado Joguei errado Joguei errado Ela fica Eureka Sumou no Arquimago Mal BOOM 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 Fui errado Mas pelo menos O Alakir tem Paunt, né Véio Já vim com 8 de bicho Aí brinquei Acabou gastando recurso aí Que vai ser precioso agora Olha o recurso como vem Olha o recurso como vem Começa o mozo ziki Olha o recurso aí Como vem Ainda não encontrei Que legal Pô, isso aqui é legal Véio pra você Universo Que legal Isso vale pra você Quanto isso vale pra você Quanto isso vale pra você Ou quem é isso Vai acessar Imô存 Deixa eu pôr Deixa euitzar Sapioca Cлюдo É O O Eu vou meter um buruzão do mal 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 Vou meter esse valor E ai Mirianzita Infelizmente falta uma lendária Ah, mas uma lendária? Que coisa que você consegue Desencantar pra pegar uma lendária Não? O bom desse deck é que Você sempre mantém os Opa, opa Sempre mantém os lacais em mesa Então você pode agressivar bem gostoso Ha! Que gracia moleza Tá, muito perigoso Causa 2 de dano 2 de dano é qualquer alvo né Aqui eu tenho 6 11 De dano E ai eu tenho o que? É... 12, 13, 14, 15 Correto? Falta um off Na real Sinister Sinister Eu vou tirar aquilo ali Vei Tá bizarro Esses intimos Dependendo do que ele jogasse ali É... Alvejaram um lacai com feitiço Eu tô... eu fiquei... eu fiquei receoso velho O que que ele podia ter na mão Isso vale pra você Morto vivo Não conta história Ha! Vai ser moleza Vai ser moleza Tá completamente sem recurso Vamos agressivá-lo Olha aí se era gostosinho Então eu tenho É É.... Veeeeeeeeeeeentoooooooooots Vou ver esse meu comando Removo aqui Legalzinha Ah... Oto aqui Pronto Fala, tudo bem! Tô comando Vamos matar Inception, brother E esse outra Gemma aqui 10 de dano em cada Lakares Contrato Caotico de Sturm Metade do deck de cada jogador Pô, cara Ok Ok Tem uns 3 jogos de Tch. E aí E aí E aí Oé O Danji, o pessoal está desistindo aqui Vai Easy E aí 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 E aí